Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje vamos dar sequência à série Um Minuto Vale Muito. Vamos praticar uma sequência de samba com linhas de baixo, agora em tonalidade menor. Você lembra? Nós fizemos na tonalidade maior nas 12 possibilidades, dó, dó sustenido, ré, mi, mi bemol, fá, sol, em todas as 12 alturas. Agora nós vamos fazer o processo com uma sequência harmônica, uma progressão harmônica na tonalidade menor. Vamos começar com o lá menor. Os acordes serão esses, o lá menor, depois o lá com sétimo, que é o dominante do quarto, que é o ré menor. Então o lá com sétimo está aqui para preparar a chegada do ré menor e ser muito comum nas músicas em tom menor. E o que é muito comum também em tom menor é o aparecimento do segundo grau com a quinta diminuta. No caso aqui, o si menor com sétima e quinta diminuta. E o dominante de lá, que é o mi com sétima. Ok? Esses serão os acordes. Com detalhe, eu vou ficar dois tempos no lá, dois tempos no lá com sétima, dois tempos no ré, e agora eu vou ficar um tempo no si e um tempo no mi. E aí eu repito tudo novamente. Certo? E vamos fazer as linhas de baixo. Nesse primeiro exemplo, eu vou fazer de forma bem simples, usando semicolcheias, que é muito comum usar isso no samba. Ok? Vai ficar assim, vou fazer bem lento para você poder ver. Faço o ritmo. Lá. Abaixaria começando na nota mi. Em ligado para o ré. Aproveita que eu economizo uma dedada aqui. Mi, ré ligado. Dó, si. E já cai no lá com sétima. Esse lá com sétima eu vou fazer com o dedo dois e três. Ok? Não vou fazer com um e dois. Porque já me facilita fazer o ré menor depois. Ok? Então ficou lá. Aqui eu vou fazer a nota mi como resposta do baixo e já emendar com o lá, si, dó sustenido. Porque eu estou fazendo o lá com sétima. O dó passou a ser sustenido nesse momento. E cai no ré menor. Então essa frase ficou assim, né? O lá com sétima. Fiz o ritmo no ré menor e começo agora fazendo o fá. Fá, mi, ré, dó e caio no si. Então o ré menor ficou assim, né? E o si eu não tenho baixo. Eu faço o si e o mi. E aí eu começo tudo de novo. Então eu vou fazer sem interrupção agora. De forma bem lenta. Três. Quatro. Ok? Pratique isso bastante. Quando você tiver bem a vontade, conseguindo juntar as duas coisas, né? Fazer o ritmo, passar pela baixaria, voltar para o ritmo. Você tente fazer junto comigo durante um minuto. Lembrando, o metrônomo vai estar a 60. É um andamento razoavelmente lento. Mas para usar semicolcheias, acaba sendo um pouquinho mais ligeiro do que aparentemente aparece. Certo? Mas não desista. Certo? Se você não conseguir fazer junto comigo, significa que você ainda está precisando treinar mais, de forma malenta, para depois tentar juntar comigo. Ok? Durante um minuto. Então pega o seu violão lá e vamos tentar. Como é binário, vou contar apenas dois. Ok? Um. Dois. Dois. Música Música Ok? Põe as mãos nas cordas e divirta-se porque o violão é para todos. Música